Eu sempre fui meio filósofo, né? Então, quis buscar essa veia filosófica. E aí acabei escolhendo, fui em várias faculdades, viajei o Brasil, fui lá no sul, vi palestras, vi seminários, na verdade, congressos de sociologia, tudo. Acabei escolhendo psicologia social na PUC de São Paulo. E aí foi nesse meio que eu precisei de livros diferentes, raros, e alguém me deu a ideia de procurar no Sebo. E aí eu fui no Sebo, fui no Sebo, no Catete, no bairro vizinho, e tentei procurar os livros que eu queria, só que o livreiro, ele não conhecia alguns autores, outros ele conhecia e mandava procurar na estante, e eu ia na estante e não achava. Aí fui no segundo Sebo, no terceiro, achei alguns dos livros, mas ainda faltavam outros. Aí eu fui na internet, para ver, deixa eu ver se tem algum Sebo na internet, para resolver meu problema. Achei seis Sebos, que tinham acervo para busca. Outros cem, que eu contei depois, só tinham uma foto e um link de e-mail. E me chamou a atenção porque que só aqueles seis tinham um site com busca, né? E outros cem, nem isso, não tinham foto. E outros tantos que eu já tinha pesquisado, que existiam, não tinham nem página com foto e link de e-mail. E aí que surgiu a ideia da estante virtual. Pô, se alguém montasse um portal que reunisse esses acervos todos, as pessoas pudessem fazer uma busca só e retornassem esses livros que tem lá, né? Então, e eu, marqueteiro de longa data, e acendeu minha luzinha. E aí, então, assim, a motivação era resolver o problema, meu problema, depois resolver o problema das pessoas. E nisso, fazer uma certa subversão daquela, daquele gueto, daquela estrutura de poder que relegava os Sebo a um gueto. Pegar, fazer um empowerment dessa minoria. Então, isso sociologicamente me motivou muito, né? Antes, os Sebo tinham uma, eram uma benesse, era um privilégio dos moradores dos grandes centros. Olha, os Correios são fundamentais porque sem eles não teria essa logística, não teria como imaginar essa maravilha de Sebo centralizados em um site, que você compra nesse site e esses Sebo os entregam na tua casa. E aí, então, vamos lá.